Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mark e vou falar pra você agora o que a astrologia tem pra falar através do seu signo, meu ser de luz, meu ser iluminado. Eu me solto de toda informação negativa que recebi sobre mim em algum momento da minha vida. Eu deixo ir todas as críticas, agressões. Eu perdoo a mim e as pessoas com profundidade e verdade. Porque sei que o perdão é o único caminho para construir uma vida repleta de amor. Está selado, está feito, assim será. Obrigado, Senhor. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Sando, da Rádio Meio Norte. O programa pediu, tocou das 7 às 11 da manhã. Link aqui na descrição, meu ser de luz. Mandar um abraço também para a Lenilda Santos, Glaudejane Pereira, Maria de Lourdes, Eu Amo Karaokê. Janere Santos, Deda Silva, Rosalina Mayra, Maria, Cláudio Santos, Maria Santos, Daiane Sales, Geraldo Luiz, Valdete Souza, Ketiane Pelagi, Rosilda Aparecida, Tati Alves, Cláudio Barbosa. Queria mandar um abraço também para o nosso ser de luz, Luciano Santos. Para você que quer seu nome lido aqui, deixe nos comentários qual é o seu signo. Eu vou deixar um recado para você, tá bom? Rosa Maria, aquele abraço. Geisiana Araúz também, aquele abraço. Horóscopo, é ele. Pich, esse pisciano, pisciano e meu ser de luz, lua na casa 9. Insistiu com o Vênus na casa 7. Indica um bom dia para fazer uma viagem ou um programa bem romântico. Olha que bacana. Um tempo a só com a pessoa amada fará bem a relação e ainda pode ajudar você a se livrar de algumas inseguranças. Ainda bem que hoje de manhã o sol em 4 atura com Saturno pode causar ainda alguns atritos, mas com amigos ou com uma pessoa mais experiente. Pode ser superior em cuidado. Procure ter mais paciência, jogo de cintura. Se não quiser começar a semana estressadinha. Marte em movimento contrário na casa da finança. Avisa que é bom você controlar melhor os gastos para não se endividar. Evite também misturar dinheiro e amizade, ok? Sol na casa 8. Realça sua sensualidade e poder de sedulência. Vai ser fácil envolver quem deseja no seu jogo de sedução. E a intimidade promete pegar fogo, muito beijo na boca e o famoso tapa na bunda. Vem comigo, senhor de luz. Se você está solteiro, afinidade amorosa é com... Câncer, leão, touro e capricórnio. Câncer, leão, touro e capricórnio. Piscano, piscano, meu senhor de luz. Como é que vai ser essa semana? Daquele jeito. Com muita abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para vocês familiares. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço a Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço tudo o que tem acontecido de bom na minha vida. Ok? Meto os projetos e planos, sai do papel. Sempre escolha ser feliz, meu senhor de luz. Sempre escolha ser feliz, tá bom? Se o que você ouviu até agora fez sentido para você, deixa o joinha para mim nesse vídeo. Compartilha esse vídeo em algum grupo do WhatsApp. E não se esqueça, inscreva-se no canal aqui abaixo no botão vermelho, viu? Bora pra cima, bora ser feliz, inscreve no canal, meu senhor de luz. Vamos, vem comigo. Gratidão sempre. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial, mapa astral por apenas R$ 24,90, boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção, mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo 43-99-64-3321 Astrologo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Tchau, 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 tchau!